É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, adorar a Deus quando não há recursos, é adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Pode estar sendo difícil, mas adora a Deus em qualquer circunstância da tua vida, só Ele é digno de louvor e adoração. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, Adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar a Deus quando lhe faltar tudo. Quando lhe faltar tudo. A Deus no vale ou no deserto, é adorar a Deus quando lhe faltar tudo.